A Sigma agradece a sua participação no Sigma Day Experience, a primeira experiência de 2018 no ramo audiovisual. Graças a sua participação, o evento foi um sucesso. O Sigma Day 2018 contou com a presença dos principais profissionais da cinematografia digital do Brasil e palestrantes internacionais, abordando novas tecnologias e debates sobre quais tendências irão realmente impactar no mercado audiovisual em 2018. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foram dias produtivos e um marco no ramo audiovisual. Em breve, a experiência Sigma Day estará em outras capitais do Brasil. Fique atento em nossas redes sociais, pois a próxima experiência pode ser em sua cidade. Esse tipo de eventos para seus clientes, para atrair o melhor serviço. E sinto em casa com meus amigos de Sigma, porque já somos família. Obrigado. Oi pessoal, eu sou o Pedro Paiva. Eu queria agradecer a Sigma e a Blackmagic Design por terem me convidado para participar do Sigma Day Experience. Foi uma experiência incrível. A gente fez uma palestra em São Paulo e hoje terminamos uma aqui no Rio de Janeiro. O público super receptivo, ávido por informações. Tive a oportunidade de compartilhar conhecimento e aprender também com as pessoas. Foi um bate-papo muito legal. Eu falei sobre cinematografia digital em RAW, utilizando as câmeras da Blackmagic. Vimos as vantagens de se trabalhar com essas câmeras, utilizando os formatos de aquisição em RAW. O workflow, o tratamento dessas imagens dentro do DaVinci. E a gente pôde perceber que as pessoas estão muito ansiosas e precisando realmente desse tipo de iniciativa para poder ter acesso a esse tipo de conhecimento, que não é tão fácil. A gente não tem, infelizmente, tantos cursos assim aqui no Brasil. E a gente conseguiu lotar o hotel lá em São Paulo. Lotamos o hotel aqui no Rio de Janeiro. E isso é uma prova de que as pessoas estão interessadas em adquirir realmente cada vez mais conhecimentos. Então, muito obrigado aí, Sigma. Muito obrigado, Blackmagic. Tomara que a gente faça outros desses em breve. Valeu!